Hoje é um dia muito triste para a segurança pública do estado de Pernambuco e em especial para a Polícia Militar de Pernambuco. Dois policiais militares, um oficial e um praça, morreram ontem num acidente. O primeiro caso foi que vitimou a tenente Munique e o segundo caso vitimou o soldado PM Neto, conhecido popularmente como Netinho. Munique estava indo assumir o serviço no 22º Batalhão, que fica sediado no município de Surubim, quando na altura da BR-408, em Paudalho, perdeu o controle do veículo devido à pista, está molhada, de acordo com informações de testemunhas. O carro acabou colidindo com o poste e ela não resistiu ao impacto. Já o soldado PM Neto, de acordo com informações de populares, colidiu de frente com a van na PE-45. Inclusive, ontem, quando nós recebemos a informação, a gente ficou chocado que foi logo no final do programa. E esses dois casos nos traz uma reflexão muito grande. Eu ontem estava acompanhando o Instagram oficial da Polícia Militar de Pernambuco, que foram publicadas duas notas de pesar a respeito tanto da morte da Tenente Munique, como do soldado Neto Alcides, como era chamado também pelos seus colegas. E alguns comentários me chamaram bastante a atenção. Inclusive, eu vou ler para vocês aqui, né, esses comentários. Um deles é o seguinte, abre aspas, A política de transferências precisa ser revista. Muitos estão sujeitos a trabalhar distante de suas residências, pegando estradas perigosas e esburacadas, principalmente quem é do interior. O concurso deveria ser regionalizado para melhorar a qualidade de vida do policial. A melhor coisa que tem é trabalhar próximo da família. Outro comentário diz o seguinte, Dois policiais morrendo no mesmo dia, indo para outro município assumir o serviço. Fica a reflexão. Duas vidas que se foram, que poderiam estar entre nós, a polícia militar do nosso Estado, poderia rever essa política de transferência. Avaliar o peso emocional e financeiro desses policiais, que precisam se deslocar para tão longe de casa, quando poderia estar desempenhando sua função, com ainda mais presteza, próximo da família, em sua cidade, ou até mesmo mais próximo dela. Comando-Geral e Governo do Estado de Pernambuco. Mais atenção com os nossos soldados. Tem outro comentário que diz o seguinte, Dois policiais que perderam a vida para chegar no local de serviço. Por que não colocá-los perto de casa? Serve de lição para quem fica. Coloquem eles perto de casa. Bom, essa reflexão, né, foi feita por várias pessoas no Instagram oficial da Polícia Militar de Pernambuco. Eu não poderia me abster de falar, de replicar o mesmo sentimento das pessoas. Tem muita gente que mora, por exemplo, mora em Vitória, mas não trabalha em Vitória. Trabalha em Surubim, trabalha em Caruaru, podendo trabalhar na sua cidade. O policial trabalha horas e horas de serviço. Por quê? Eu tenho amigos na Polícia Militar, muitos amigos, e eles me dizem o seguinte, Nogueira, eu estou tirando aqui o ordinário, mas agora eu vou pegar o madrugadão que apareceu. Eu vou tirar mais uma cota. Eu estou largando em um e estou pegando no outro. Muitos desses policiais trabalham de forma, né, suscetiva, suscetivamente. Isso traz desgaste físico, desgaste mental, e isso traz também um desgaste psicológico na família desse policial militar. Fizeram um grupo de trabalho para avaliar agora essa questão do PGEs. Eu espero que coloque não só essa situação do PGEs, mas também essa política de transferência. Porque como é que um comando da Polícia Militar dá três opções para o policial escolher de batalhões, de unidades, e o cara faz o requerimento e até agora não consegue ser transferido? Agora, se o camarada for dentro da caserna ser visto como mal cabrito, no primeiro bonde ele é transferido. Só basta ele não querer tirar o serviço extra, só basta o policial não concordar com o que o superior muitas vezes impõe que ele é transferido. Isso precisa ser revisto na Polícia Militar. Aí, agora que aconteceu a tragédia, é que estão refletindo, estão pensando em mudar. eu espero que, infelizmente, o que aconteceu hoje, duas famílias, falando da Tenente Munique e do Soldado Neto, estão de luto. mas não só as duas famílias, mas mais de 10 mil homens e mulheres estão sofrendo a perda de um amigo de farda, de um irmão de farda, e muitas vezes a sociedade a sociedade também perde um policial militar que dedicou a sua vida a proteger a nós. Fica essa reflexão, fica a reflexão. Revejam essa política de transferência. não é Nogueira que está falando, são os policiais militares, são os familiares dos policiais militares que estão clamando para que a gente não amanhã faça de conta que só foi hoje e amanhã esqueça e a gente volta a noticiar outra tragédia na Polícia Militar de Pernambuco.